Olá, meu nome é Cíntia Bulhosa, sou estudante de processos químicos, estou no quinto período e a minha orientadora é a professora Helena Tud. O meu projeto trata-se do estudo por espectrofotometria de absorção atômica de fosfatos de cálcio substituído com metais e tem por objetivo estudar o comportamento da hidroxapatita quando substituída parcialmente por metais, sendo possível quantificar o metal presente na amostra e analisar a dissolução do mesmo em condições similares ao fluido biológico. Sabemos que a hidroxapatita natural, ela constitui de 30 a 70% da massa dos nossos ossos e dentes. Já a sintética, a que nós produzimos no CBPF, ela é muito utilizada em próteses ortopédicas e implantes dentários. Ela é sintetizada também a partir de dois reagentes, o nitrato de cálcio e o diamônio-hidrogênio-fosfato, com um rigoroso controle de temperatura e pH da síntese, sendo o fosfato de cálcio mais estável e o menos solúvel de todos. Alguns outros metais como zinco, magnésio e estroncio participam da formação óssea. A molécula da hidroxapatita, ela permite tanto substituições catiônicas e aniônicas. Neste projeto em específico, nós iremos falar sobre o estrôncio. O estrôncio entrará no lugar do cálcio em uma pequena quantidade, sendo que este mesmo cálcio, ele poderá ser substituído por outros metais, como o chumbo, o cádmio, o cobre, o zinco, o cobalto e o ferro. A síntese realizada no laboratório trata-se de um método de precipitação por via úmida, onde primeiramente será adicionado ao reator a solução de fosfato, em seguida, com o auxílio de uma bomba peristáltica por gotejamento, será adicionada a solução de nitrato de cálcio, juntamente a solução de nitrato de estrôncio, controlando rigorosamente sempre a temperatura e o pH. E, ao final, teremos como produto uma hidroxapatita substituída pelo metal estrôncio na concentração de 5% e 10%. Já a importância bioquímica do estrôncio na formação óssea, é que esses íons, eles contribuem diminuindo a atividade dos osteoclastos, ou seja, eles reduzem a reabsorção óssea, e, ao mesmo tempo, eles contribuem aumentando a atividade dos osteoblastos, favorecendo a formação óssea. Por esse motivo, acaba sendo muito efetivo para o tratamento da osteoporose pós-menopausa. Atividades desenvolvidas no CBPF. Nós realizamos a síntese de uma hidroxapatita pura, sem substituição, e de uma hidroxapatita substituída pelo metal estrôncio, onde obtivemos o pó de três materiais. De uma HA pura, de uma estrôncio HA na concentração de 5% e de uma outra estrôncio HA na concentração de 10%, todas sintetizadas na temperatura de 90 graus Celsius, com pH 9. Esses materiais foram caracterizados utilizando técnicas fisico-químicas de grande importância para a área de materiais. O método de espectroscopia de infravermelho, por transformada de Fourier, o FTIR, e o método de difração de raio-x, DRX. E obtivemos os seguintes resultados. No primeiro gráfico, a análise realizada por difração de raio-x do pó de uma hidroxapatita não substituída nos fornece picos característicos de uma HA pura, sem a presença de outras fases. Os picos apresentaram-se mais estreitos, o que nos confirma que esta amostra é cristalina. À medida que a HA foi substituída parcialmente pelo metal e aumentada a concentração de estrôncio na amostra, o conjunto de picos apresentaram-se com menos intensidade, diminuindo sua cristalinidade. Já no segundo gráfico, a análise realizada através da espectroscopia no infravermelho, tanto do pó de uma HA pura quanto da amostra de uma HA substituída, identificou bandas de grupos funcionais correspondentes à composição natural da molécula. Foram identificadas as bandas do grupo hidroxila e do grupo fosfato. Como a amostra foi tratada termicamente, não apareceu a banda que acusa a presença da água, que fica geralmente absorvida na superfície do material. A técnica de espectrofotometria por absorção atômica é o objeto principal do nosso estudo, pois desta forma será possível quantificar o metal presente na amostra. Neste caso, o elemento quantificado foi o estrôncio, que possui um comprimento de onda de 460,7 nanômetros, ou seja, ele absorve na faixa em destaque da figura 1, que é a região do visível, e em chama de aracetileno. Na figura 2, nós temos a foto do equipamento que nós utilizamos para fazer estas análises. A principal fonte de luz utilizada é a lâmpada de Katô do Oco. Esta luz irá emitir o espectro do elemento de interesse incidindo sobre a amostra. Na técnica de absorção atômica, a única função da chama é converter o aerosol da amostra em vapor atômico. É desta forma que os átomos da amostra são produzidos. Átomos que, inicialmente, estavam no estado fundamental, absorvem a energia luminosa de um comprimento de onda específico, alcançando um estado excitado. A quantidade de radiação absorvida está relacionada com a concentração do elemento de interesse na solução. Após a região que contém a espécie atômica, existe um monocromador que realizará a dispersão da luz através da utilização do prisma, selecionando o comprimento de onda a ser utilizado. Depois do monocromador, existe um detector que mede a intensidade da luz, transforma este sinal luminoso em elétrico e o amplifica. Por último, um registrador que registra e mostra a leitura depois do sinal ser processado. Na tabela em questão, são mostrados os resultados da análise química dos pós das três hidroxapatitas, ambas sintetizadas a 90 graus Celsius. A primeira, ela está sem a presença do metal estrôncio na estrutura, ou seja, trata-se da amostra branco, onde não houve substituição do cátion. Já na segunda e terceira amostra, houve a substituição parcial do cálcio pelo estrôncio, na concentração de 5% e 10% na estrutura da molécula. Podemos observar na tabela, com base nos resultados numéricos obtidos, que entrou em média 50% do metal estrôncio na estrutura, ou seja, na prática correspondeu a 2,8% dos 5% previstos e 4,2% dos 10% previstos na teoria. Ou seja, tivemos um rendimento de 50%. E quais serão os próximos passos desse projeto? Para estudos futuros, pretende-se sintetizar materiais de HA metal em diferentes temperaturas e também com uma concentração mais expressiva, a fim de que estejam biodisponíveis num processo de regeneração ou remodelação óssea. Obrigada.